Ela quer me adorar, mas é a madruginha Não sei o que ela tem, eu só sei que me atrai Pois como campeona, pois como campeona Que vai ser a mulher? A porta da fila Eu me contava pra perto aqui Quero um beijinho dela, mas é o que ela não se resolve Se não gostar, se não gostar Eu tô só lá, nem vou soltar E minha merda bem forte Se não gostar, se não gostar Caprichar e descer, empinar e sobe Eu tô fazendo certeza, se tu não gostar é pobre Caprichar e descer, empinar e sobe Eu tô fazendo certeza, se tu não gostar é pobre A mulher que se tá mais alto, eu dou um beijo na boca A toda rapaziada, vida longa presente Eu tô fazendo certeza, se não gostar é pobre Eu tô fazendo certeza, se não gostar é pobre Eu tô fazendo certeza, se não gostar é pobre Eu tô fazendo certeza, se não gostar é pobre Não é vontade de tirar a roupa Só pra provocar Eu vou dar uma aluninha Nas ruas em colorida Desenho de pedidinha Boca outra copada Garantão bem coitada Outra cena é só De carota e passada Quando ele julgou Eu vou te terminar Eu vou faz pra mim a vida O que você pode causar Só falar que não ocupa Se eu pegar alguma mulher Solteira, eu já não voupor Eu vou ficar pra mim Eu vou faz pra mim Eu vou faz pra mim Pode lig calibrar e vendo lembra. A boca está no carinho. Olha lá, diz moora na região. Oda, né diz peiretinho? Ó, dá, dicem! A bunu temosizzy johnson, em o Frame A na região. Oda, né diz peiretinho? Ó, dá, dicem! Tantosidades, eu odeio tudo as todas nós, mas muita velha, Professor kids, esse tom é keminta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?